Acontecerá no sábado, às 16 horas, no estádio Cassolão, a terceira edição do Campeonato Estadual de Fanfarras, onde as equipes apresentarão em várias modalidades. Bruno, organizador, fala que terá 12 jurados, observando atentamente a apresentação de cada equipe. E convida toda a população rolimorense para prestigiar o evento, onde terá entrada gratuita. Vamos receber em torno de 19 Fanfarras, 20 apresentações, e pela primeira vez a gente vai receber bandas de Guajará, Porto Velho, Jaciparaná. Então, sexta-feira, o pessoal de Guajará mesmo, Porto Velho, já deslocam para cá. No sábado pela manhã, a recepção na Escola Cândido Portinari, e o campeonato oficial é a partir das 4h30 no estádio Cassolão. A entrada é gratuita para todos que quiserem participar, essa semana a gente está fazendo um convite direto nas escolas, porque às vezes a gente não consegue chegar até todo mundo, mas graças à TV, ao SBT, que sempre está divulgando para a gente, e através dessa comunicação dos alunos, convidando para a população, a gente espera esse ano receber um recorde de público maior. Eu cheguei aqui em 2015, 2016, a gente foi para o primeiro campeonato em Ariquembs, onde a gente conseguiu conquistar o terceiro lugar, e agora o último campeonato que a gente foi, que foi em Guajaramirim, que foi entre Brasil e Bolívia, a gente conseguiu vencer em primeiro lugar. Então, é importante, e dentro de Rolim de Moura hoje, nós estamos com a Famufarra no Jatobá, e semana passada iniciei o projeto na Escola Monteiro Lobato, e agora para o 7 de setembro a gente pretende também estender para a Escola Tancredo também. Lembrando também que a gente tem a Famufarra da Igreja de Eventistas também, que já é uma Famufarra um pouco mais antiga, que participa de eventos, mas mais na parte da categoria deles. Inclusive, está vindo jurados de Rondônia e Acre, e assim, são quatro categorias na parte banda, que são banda marcial, banda musical, Famufarra de Percussão Tradicional e Famufarra de Percussão Melódica. E também temos os quesitos de corpo coreográfico, que é a parte do pessoal que dança, das balizas que trabalham com a ginástica rítmica, o pavilhão nacional que porta as bandeiras e os brasões. Então, é dividido por alas e são 12 jurados que irão julgar.